Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E esse é o desafio dos 300 e por que desafio dos 300? Bom, logo mais você vai estar sabendo, mas o que você já precisa saber de cara É que você vai poder estar ganhando aí um lança em C Um excelente tanque, conforme o Titio já colocou um videozinho dele no canal E eu acredito que muitos aí tem o interesse, ainda mais tendo a linha aí Dos suecos médios chegando logo mais Então, fica ligado até o final do vídeo Acompanha tudo direitinho Até mesmo porque essa aqui é uma partida excepcional É um replay, não é um replay meu Mas é uma partida que sim, eu fiz questão de estar trazendo para o canal Porque foi um carry, um dos melhores carries que eu já vi aí Com um levinho, até mesmo porque Esse cara está jogando, apesar de estar jogando uma partida top tier Está jogando com um tanque que não é muito fácil de controlar Apesar desse mapa ser um mapa aí com bastante cover Você consegue se esconder bastante Ele foi um cara que jogou excepcionalmente bem Vocês vão ver aí até o final dessa partida O que ele fez no finalzinho, que ele ficou um contra cinco Então, com certeza é um replay que vale a pena vocês assistirem E a primeira coisa que você vê Quando você vê aí um replay como esse Na verdade, vê o resultado Você imagina, porra, como é que esse cara fez 12 kills Quase 5k de damage Lembrando que ele tem aí apenas 950 de HP Esse HP é suficiente ali para aquele platon de T-34-3 Cada um dá um tirinho nele e acabar com ele E ele jogou excepcionalmente bem Ele jogou ali agressivo logo no começo Já avançando em cima dos leves inimigos Ele teve ali todo o cover do time Mas ele soube utilizar muito bem aí o terreno a seu favor Ao seu... fazendo o cover com o terreno ali Então, você vai ver A partir daí, ele está se protegendo do time inimigo E está batendo de frente apenas ali Com esses levinhos que estão ali embaixo Ele está numa área safe Ele está safe aí de artilharia Fica difícil para a artilharia inimiga Estar acertando o tiro nele aí É lógico, nenhuma arte vai querer estar atirando Nesse cara que está dentro de um buraco Eu acredito que não tenha nem arco para isso E... com certeza Esse cara, ele está fazendo o papel dele muito bem Você vê que ele está utilizando o cover E os inimigos também estão utilizando o cover ali Ele tem ali todo o help ali daquelas TDs E outra coisa que vocês já devem ter percebido Isso aí é uma batalha de... Uma batalha que não é uma batalha padrão Então, tem que capturar ali aquela bandeira Para quem não está acostumado a jogar esse game mode Você precisa de deixar esse game mode ativo Eu acredito que seja batalha de encontro E... cara Eu até desativei esse game mode Porque eu acredito que poucos players sabem jogar com esse modo E muitas vezes faz... rola muita cagada Enfim, não estou aqui para falar disso Estou aqui para falar desse replay E... você vem aí Até agora ele fez suas duas kills Vai efetuar mais um disparozinho ali Terminou acertando a pedra Eu assisti esse replay uma única vez Mas... deu para perceber aí Que o cara jogou muito, muito bem Ele utilizando aí o terreno, conforme eu falei E pilotando essa criancinha aí Que não é nada fácil Você pensa que pilotar o levinho é fácil Mas, meu amigo, na hora de você fazer manobra Na hora de você... Precisar de se esconder E por esse tanque ser de rodas E ele não girar pelo próprio eixo Fica sempre muito complicado Essa questão de você ficar indo para frente e para trás Então, na verdade Você não tem que ir para frente e para trás Você tem que achar uma área Para você conseguir fazer o quê? Fazer o círculo Fazer o teu giro Fazer a tua curva E você poder sair fora Agora, vem aquela parte querida e linda Que a gente faz o quê? Mata as artilharias Uma das melhores partes do vídeo, é lógico Enfim, cara Esse cara, ele está jogando aí muito bem Uma coisa que eu percebi nele É que ele dá um zoom muito louco Entendeu? Ele utiliza o zoom muito próximo Eu não consigo jogar com essa proximidade toda de zoom E ele dá uns tiros, às vezes, meio doidos Com esse auto aiming Conforme vocês terminaram de ver aí Mas, acredite Jogar com um levinho desse aí É completamente frenético E quem tem ele Quem fez essa linha Sabe como é estar jogando com esse levinho aí Andando nessa velocidade toda Você vê aí que o game não está nada favorável Para o time dele Eles têm aí 7 kills Na verdade, agora Ficou 12 a 8 ali Então, está bem complicado para ele Ele está com a diferença aí de 4 tanques Então, fica um número bem, bem complicado De você conseguir alcançar Você vê que a base O spawn, no caso dele Está completamente tomado Você vê aí Onde é que estava esse Hellcat Olha o que ele vai fazer agora Vai esperar a hora certinha De acertar o tiro Hellcat, ao invés de ir para trás Não, foi para frente Terminou se expondo E terminou morrendo E, cara O replay é completamente frenético Frenético, frenético E, a partir desse momento Essa sirene aí Não vai parar de apitar Você vê que está 10 a 13 Está ele E mais esse MT-25 Estão os dois vivos Os inimigos ali aliados Parece que tiveram ali Algum desentendimento T-29 ficou azul Então, você vê aí Qual o grande problema Você causar TK Muitas vezes você pode estar causando aí A derrota para o teu time Por causa de alguma coisa babaca Ou por causa de algum babaca E, eu não recomendo muito Mas, não vou negar que World of Tanks Conforme eu falei no vídeo anterior É um game que Mexe muito aí Com a sua paciência E, cada um é que sabe Cada um tem sua conta Cada um que sabe Como deve estar agindo E pronto Agora está ele Oficialmente aí No 1 contra 5 Não por muito tempo Já está 1 contra 4 E você vê aí Que ele já conseguiu Arrado o lei dele Ele já conseguiu 8 kills Isso daí, meu amigo Não é para todo mundo Você conseguir toda hora 8 kills Muito menos Para um levinho Muito louco Feito esse Porque É o que eu falo Depende muito do mapa Ele soube utilizar o mapa Bem direitinho E os inimigos E os inimigos ali Relógio Ele com esse top time Com a visão que ele tem Você vê aí Ele efetou esses disparos Não foi explotado Então, para ele Está sossegadaço Ele efetuar os tiros Nesse M4 Conseguiu acertar esse tiro Na cúpula da torre Finalizou ele ali E esse T29 A última posição dele Foi aqui bem próximo Então, tem que estar tomando O tempo todo cuidado Aí, 1 contra 3 E, cara Um platum desse Com 2 T34-3 É de assustar qualquer um Mas Você vê aí Que jogar de levezinho No mapa como esse Você tem que fazer É igual comer mingau quente Você vai comendo pela beirada E é justamente o que ele fez E Ele consegue Aproveitar esse tiro No T29 Mas terminou sendo explotado Então Tem que se mover Tem que se movimentar Levezinho Não pode parar E É lógico Sempre Tentar Dar uma enganada No inimigo Apesar do que Ele efetou esse disparo Ele poderia ter voltado Para onde ele estava Inicialmente Mas ele resolveu Ir para frente E ele está mesmo É atrás ali Desses dois T34-3 Apareceu Um T34-3 E se vê aí Que ele fez esses dois disparos E não foi explotado Esse tiro foi um blind shot Então O cara T34-3 Não é Um cara bobo Deu esse disparo E Ele não tinha sido explotado A primeira vez Mas agora Ele acabou sendo explotado Ou seja Agora sim Está um contra um Lembrando aí Que ele já está com 11 kills Meu amigo 11 kills Nesse jogo Eu particularmente Não consegui fazer ainda E Espero muito Um dia poder Estar alcançando Resultados como esse Fazer Acima de 10 kills Que até agora Foi o máximo Que a Titi Conseguiu fazer Esse finalzinho De partida É Muita Muita Paciência Ele vai utilizar A visão dele Vai utilizar A mobilidade dele E Conseguir fazer o que? Conseguir Escanear aí Onde é que está o inimigo Mas o inimigo Já mostrou onde é que está Está ali na base Mas A grande complicação É que ali é cheio De bush E Um levezinho desse Querendo ou não Ele tem que se aproximar De certa forma Um pouco Do inimigo E esse bush Pode complicar A vida dele E é lógico Ele está aí por um sopro De tiro De um T-34-3 Desse E Agora Meus queridos Enquanto esse cara Vai fazendo aí Essa rotação Zinha dele Fazendo esse escaneamento Conforme eu falei Vamos falar um pouquinho A respeito desse concurso Pessoal Eu sou um cara Que Graças a Deus Eu fiz boas amizades Na internet E Consegui aí Bastante apoio De muitas pessoas Além é claro Só dos inscritos E Canais maiores Eles sempre tem aí A chance De ajudar Canais menores E Para quem me conhece Sabe Que eu faço questão De estar ajudando Aquelas pessoas Que merecem Ser ajudadas E aquelas pessoas Que se Esforçam Para conseguir Um bom resultado E Eu vou falar um pouquinho Aqui Do Fast Piu Piu O Fast Piu Piu É um dos caras Que tem a edição Mais fantástica Desse jogo Inclusive Após esse replay Esse replay Já está no canal dele Já subiu Então Dá uma conferida Lá E Foi a partir dali Que eu vi esse replay E quis trazer para o canal Hoje eu fiz uma brincadeira E a brincadeira Foi o que? Está chamando a galera Através do Facebook Para poder se inscrever No canal dele E assistir o vídeo E Pela manhã Ele tinha 75 inscritos No canal Cara O Youtube Para você conseguir Subir de nível Aos poucos É Muito complicado Porque é uma Uma progressão Geométrica E o Youtube Tem ali Diversas Diversas Métricas Para estar Medindo O teu resultado E para estar Fazendo o que? Está manipulando Ali A questão De visualizações Então Para um canal Pequeno Crescer É muito difícil E eu faço Questão De estar ajudando O Fast Por que? Porque ele é um cara Que tem uma capacidade Excepcional Na criação De vídeos O replay dele Vai estar passando Aqui no final Dessa partida E Depois É lógico Recomendo muito Que vocês Vão até o canal Dele E dê uma olhada Não apenas Nesse replay Mas No replay Nos outros replays Que tem ali Com toda a qualidade Gráfica Que você Merece assistir Na verdade Eu só baixei Esse vídeo Não falei Para ele Que ia baixar E estou fazendo Isso Por conta Própria Tito Você falou 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 Mas não disse Até agora O que é o desafio Dos 300 Meus queridos O desafio Dos 300 Está justamente Em conseguir 300 inscritos A mais Para o canal Do Fast E hoje O canal Amanheceu Com 75 inscritos Depois de umas brincadeiras Que eu fiz No Facebook Ele já alcançou Ali O seu 110 inscritos E eu acredito Que esse concurso Consegue sim Levantar Essas 300 Inscrições Para o canal Do Fast E aumentando O alcance Do canal Dele Conforme eu disse E Para isso tudo Pessoal É só para validar O concurso E qual é o concurso O concurso Para você participar Você vai ter que utilizar Um tanque A partir do tier 6 Do tier 6 Até o tier 10 E Como essa partida Tiveram aí 12 kills A gente vai ter A gente vai estar considerando O que? A quantidade máxima De kills Em uma partida Então O número máximo De kills Vai ser o que importa E para fator De desempate A gente vai estar Utilizando a XP base Então Se um tier 6 For lá e conseguir 12 kills E o tier 10 For lá e conseguir 12 kills O que vai estar contando Vai ser a XP base Se eu tivesse colocado Damage É lógico Quem jogou tier mais alto Ficaria mais fácil Mas a intenção É estar conseguindo Colocar esse concurso Ao alcance De todo mundo Até mesmo porque Essa premiação É só uma premiação Simbólica Inclusive Eu agradeço Ao Ergini Por estar disponibilizando Esses veículos Praticamente Todo mês Os criadores de conteúdo Recebem Para estar Fazendo um concurso E esse foi o concurso Que eu encontrei A melhor maneira De estar utilizando Isso daí Para estar ajudando Uma pessoa Que eu acredito Que merece E com certeza Tem muito futuro Nessa parte De edição De vídeos E a partidinha Já vai chegando Aqui ao final Mas vocês vão estar Acompanhando Logo em seguida O replay Do Fast Piu Piu No caso A edição Que o Fast faz E para quem Não conhece O Fast Ele consegue Colocar ali Diversas coisas Na sua tela Que passam Desapercebido Em um replay Normal Então É um replay Cinematográfico Cinematic replay E você consegue Ver aí Detalhes E a beleza Do seu game Além é claro Dos detalhes Dos efeitos Que passam Desapercebidos E eu acho Que essa É a grande sacada Do canal Do Fast Piu Piu E Mais bacana O Fast Para quem Está se preocupando Ah vou me inscrever Vai ficar um monte De canal Na minha tela Um monte de vídeo Não se preocupe O Fast não faz Muitos vídeos Por mês Por mais que eu gostaria Que ele fizesse Ele não faz Tantos replays E os replays dele São sempre replays Curtos Justamente Para não ficar Aquela coisa Injoativa E ficar sempre Bacana De você assistir E eu acho Que vale Muito a pena Não toma Nada de tempo Do seu dia Afinal de contas São replays De dois Até cinco Minutinhos Então Vale a pena Assim Você estarem Conferindo Porque Esse jogo Esconde Muita beleza Que passa Desapercebido E eu desejo Que o canal Do Fast Cresça Bastante E que ele Tenha O devido Reconhecimento Eu vejo Que é um Cara Que se esforça Cada vez Mais Para estar Colocando Novidade No vídeo De efeito De efeito De efeito Novo E eu E eu Que faço Vale a pena Titio Black Vai ficando Por aqui Um grande Abraço Para vocês E até mais Pessoal De efeito